Música O irmão que virou o chapéu para trás Não te suicides Tu não devem ter o seu trabalho Não tem o sexo de morte Esses são os pensamentos que estão a vir na sua mente agora Sofre muita perseguição Sofre muita perseguição Que inclusive não consegue ficar em casa agora Mesmo quando o telefone chama Você não fica em paz Sofre perseguição Estou lá para si agora Estou a ver o espírito de azar na sua vida Há quatro meses atrás Uma coisa aconteceu consigo Que bloqueou a tua vida profissional As coisas não estão a andar agora E você está orando pelo seu emprego agora Pelo seu trabalho agora Essa é a sua oração agora Inclusive na sua casa Os homens têm um problema Para ter uma casa própria É um problema muito sério É o espírito de pobreza O espírito de azar Mas quando eu orar por si agora Esse demônio vai sair de si completamente Esse demônio vai sair de si Quando eu orar por si Eu vi um anjo Ele limpa as suas lacrinhas E adare a si vitória Deus diz prazer assim Não tenha medo Deus está consigo A porta que você vinha orando e pedindo Acerca do seu trabalho Deus já abriu a sua porta E dentro de uma semana e meia Há de ter um grande testemunho E não terá mais problema do coração E não terá mais problema dos peixes Mesmo a dor na sua coluna Vai sair completamente Porque essa dor lhe incomoda já há muito tempo Estou a mentir? É verdade Vai ficar liberto completamente hoje Todo azar vai acabar E vai começar a ver a tua vida andar Teu sofrimento acabou hoje E não tenha mais medo Aquela acusação que sofria já passou Deus está consigo Receba a luz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Livre Está livre Música